O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Que o seu ventre vai gerar o nosso filho Avisei a família e até os vizinhos Os sintomas já começaram a aparecer Tontura, enjoo, estresse e sem perceber A barriguinha de longe já dá pra ver Tá cada vez mais linda junto com você Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina Prepara que seu corpo vai se modificar Por dois agora vai ter que se alimentar Por dois agora vai ter que se alimentar Acorda na madruga, vai virar rotina Apenas uma fase, um ciclo da vida Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Eu não vou sair do seu lado, não Dentro de você bate mais que um coração E a pergunta que não quer calar Carrinho ou boneca, José ou Maria Menino ou menina O exame já confirmou e marcou dois tracinhos Não existe mais dúvida, tá garantido Já disse?